Vou fazer meu Senhor Tenha as penas de mim, ó meu Senhor Tenha as penas de mim, ó meu Senhor Alegrias para mim, meu Salvador Tenha as penas de mim, ó meu Senhor Eu vou me descarregar Eu vou me descarregar Das tristezas sem fim Tenha as penas de mim, ó meu Senhor Tenha as penas de mim, ó meu Senhor Meu Senhor do bom fim Vou fazer meu Saravá Vou fazer meu Saravá Ao Senhor do bom fim Tenha as penas de mim, ó meu Senhor Tenha as penas de mim, ó meu Senhor Alegrias para mim, meu Salvador Eu vou me descarregar Eu vou me descarregar Das tristezas sem fim As tristezas sem fim Tenha as penas de mim, ó meu Senhor Alegrias para mim, ó meu Senhor Alegrias para mim, meu Salvador Eu vou me descarregar 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 Venha a pena a mim, ó Deus Senhor Venha a pena a mim, meu Salvador Eu vou me arreglar A tristeza sempre Venha a pena a mim, ó Deus Senhor Eu vou me arreglar A tristeza sempre Venha a pena a mim, ó Deus Senhor Eu vou me arreglar Venha a pena a mim, ó Deus Senhor Venha a pena a mim, ó Deus Senhor A pena a mim, ó Deus Senhor Eu vou me arreglar Venha a pena a pena a mim, ó Deus Senhor Eu vou me arreglar Venha a pena a mim, ó Deus Senhor Alegrias pra mim, meu Salvador Eu vou me descarregar Eu vou me descarregar A tristeza sem fins Venha a pena a mim, ó Deus Senhor Venha a pena a mim, ó Deus Senhor Meu Senhor do bom fim Meu Senhor do bom fim Salve Senhor do bom fim Amém